Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e o debate de hoje será sobre a interpretação da sociedade brasileira, especificamente Santa Maria, sobre a política institucional e a relação entre a sociedade e a política formal. Para concluir, para contribuir, desculpe, com esse debate, estamos aqui com o professor Reginaldo, professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Reginaldo, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e eu queria já, debate pronto, perguntar quem é o professor Reginaldo? O professor Reginaldo é um trabalhador assalariado que tenta sobreviver como todo mundo, que se esforça para fazer pesquisa de modo acadêmico sério, responsável, ético, etc. Mas é mais alguém que está aí lutando para sobreviver com uma população brasileira de uma maneira geral. Sou um professor já da universidade, talvez um dos mais antigos, provavelmente um dos mais antigos, 35 anos, de Labuta, não é há pouco tempo, e temos um curso de Ciências Sociais, Ciências Arturas e Bacharelado, eu atuo ali nos dois, e o pós-graduação, não é? Pós-graduação em Ciências Sociais, nível estrito senso, mestrado, doutorado, é muito gratificante. Admito que sou apaixonado pelo que faço, Matheus. E o senhor dá aula também no PPG, no mestrado e doutorado. Exatamente. Na graduação, mestrado, doutorado. Gradação, mestrado, doutorado, ali e ali, o Oriento TCCs, por exemplo, bem pouco nos últimos anos, dissertações de mestrado e teses doutorais, em todos os níveis. Como os colegas trabalham normalmente? É igual, mesma coisa. Por telespectador que nos acompanha, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, os professores que atuam na licenciatura, também, em geral, ou todos, ou a grande maioria, atuam também na pesquisa, pesquisando temas que lhes são mais afeitos, que têm uma inclinação maior. Queria saber qual é a sua linha de pesquisa, o que o senhor pesquisa nesses 35 anos como docente da UFSM. É interessante, Matheus, a gente tem fases, fases na nossa vida profissional, tem uma etapa que você faz isso, na outra faz aquilo e tal, mas eu, basicamente, trabalho com teoria política, teoria política e pensamento político brasileiro. E aí, atuo, junto com outros colegas, na parte de metodologia, método e técnica de pesquisa, projeto de pesquisa, a parte científica, histórica, epistêmica, metodológica e tal, também. Então, é, basicamente, esses campos que eu atuo. Professor, nós estamos agora, às vésperas de uma eleição municipal, agora, dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais em todo o país, e aqui Santa Maria não é diferente. E eu queria saber, iniciar esse debate com o senhor, sabendo qual é o seu pensamento sobre a institucionalidade política no Brasil. Ela é clara para o eleitor, o eleitor domina essa institucionalidade ou ainda está muito aquém a um distanciamento, um hiato muito grande entre o que de fato é e a compreensão do eleitor ou da eleitora sobre essa institucionalidade? Belíssima pergunta, Matheus. Eu te cumprimento por causa disso, porque eu creio que a resposta é não, por um simples motivo, nós, nós todos, nós todas, estamos desacostumados, desacostumadas com essa coisa chamada Estado e Direito. Isto que é constituído, que é instituído, a partir de 1988, com a Carta Política, com a nossa Carta Constitucional e com o processo de redemocratação. Eu apostaria com você que isto para nós é novo, isto para nós é algo a ser explorado, a ser trabalhado e a ser compreendido melhor. A gente não entende exatamente o funcionamento de um Estado de Direito, que é um Estado liberal, democrático e de Direito. O funcionamento institucional. Então, a gente, às vezes, se revolta em relação a algumas coisas, por exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Muito simples assim. Familiares meus têm dificuldade de entender alguns funcionamentos do Poder Judiciário. Eu vou lhe dar um exemplo. É muito difícil para uma pessoa medianamente informada, como, em regra, o cidadão brasileiro é. Não é. O caso dos meus familiares, por exemplo, classe média baixa e só. Mão em Porto Alegre, essas pessoas. E entender o seguinte. A precedência de um elemento formal diante do substantivo. O que significa isso aí? Significa que, num processo, as questões de forma, por exemplo, prazo, etc., etc., podem, em alguns casos, em muitos casos, e se não em todos, quase todos, preceder um elemento substantivo. Isto, para um cidadão mediano não exatamente escolado nessas questões institucionais, isto parece ser uma aberração. Isto é motivo de revolta. Como é que, por exemplo, sendo verdade que tal procedimento foi criminoso, como é que a pessoa, por exemplo, fica livre? Esse é o debate. A compreensão dos termos do mundo institucional, do mundo político. A gente reclama que os juristas, os professores de direito falam de modo complexo e tal, mas a linguagem da política é extremamente complexa. E o Estado de Direito reclama uma linguagem da política extremamente técnica e sofisticada que, aparentemente, é simples, aparentemente é compreensível. Mas não é. Não é. A gente tem que sempre se perguntar o que aquele ator, aquele operador, aquele professor, profissional da política, queria dizer quando disse aquilo e quando disse aquilo daquela maneira. Porque as primeiras intenções nunca são claras. Em política, então, nem se fala. Mas eu lhe diria que também na sociedade as chamadas intenções primeiras não são explicitadas, às vezes. As segundas, as terceiras. E eu diria que a política é o campo das segundas, das terceiras, das quartas intenções, mas jamais as primeiras. Então, é preciso enfrentar isso aí. É preciso interpretar como pessoas adultas e que entendem que há uma conexão entre política e vida social pelo mecanismo da representação, que é um instituto crucial do Estado Democrático de Direito, que é de difícil compreensão. Nós estamos numa casa política. A Câmara de Vereadores é uma casa política. Essa casa exercita diariamente a representação. Parlamento, onde se fala. O que é a palavra? Não esqueçamos, Matheus, a palavra tanto traduz quanto esconde. Isto é típico da representação, mas eu admito que é o complexo. A gente tem que se escolar, tem que se acostumar, tem que ir para ir compreendendo aos poucos. O nosso aprendizado democrático é algo extremamente complexo, porque as nossas tradições não são democráticas. A nossa primeira experiência democrática é pós-1945, 1946, foi interrompida em 1964, em função da ruptura institucional, movimento civil-militar de 1964, e voltamos em 1985 para o ponto de vista político, em 1988 com a carta. Mas isso é novo para nós. A geração, por exemplo, a sua, só experimentou, por exemplo, no último período. Pessoas de 40 anos hoje, que já são eleitores há 22 anos, por exemplo, 22, 23, dependendo da idade exata. Continuou o título, sim. Exatamente, continuou o título, pode ter tirado como adolescente ainda, 16, 18 anos. Mas essa pessoa não conheceu o regime militar, não conheceu as características do regime militar. Os pais dessa pessoa conheceram, os avós também, uma pessoa de 40, 45 anos. Mas, veja, nós temos aí de 16, de 16 anos, há 43, 44 anos, 70% do eleitorado, que só conheceu essa experiência, esta complexa experiência, sem, por exemplo, comparar com o regime militar. Então, assim, com as características políticas do regime militar, do que foi aquilo. Então, assim, temos novidades aí. Mas estamos aprendendo, estamos aprendendo com isso. E é um aprendizado difícil, muito mais difícil, eu diria, Matheus, complexíssimo. Por exemplo, nós temos uma questão assim, a gente que trabalha, que trabalha sempre procurando levar a informação sobre as questões do parlamento, principalmente, e também, na medida do possível, questões relacionadas à municipalidade como um todo. E a gente percebe, no trabalho, no dia a dia, como cidadão, como cidadã, às vezes, uma confusão do eleitorado sobre a questão do que é o papel, por exemplo, do prefeito e do vice-prefeito, e qual é o papel de um vereador e de uma vereadora. E eu queria que o senhor nos ajudasse a elucidar isso para o telespectador e para a telespectadora que nos acompanha. Qual é o papel do prefeito e do vice-prefeito? Os papéis do prefeito e do vice-prefeito são papéis ditos executivos, eles são responsáveis pela gestão do poder público municipal, do poder executivo municipal, não é? Prefeitos e vice-prefeitos. Vereadores, de outra maneira, têm duas funções básicas. Uma função legislativa, eles produzem, produzem legislação em âmbito municipal que tem que se adequada à legislação estadual e, evidentemente, à federal, à nacional, mas produzem legislação, regramentos, por exemplo, para o município, não é? E tem uma função política, política e administrativa, eu diria, de fiscalização política ao poder executivo. O poder legislativo, o parlamento, a Câmara Municipal, fiscaliza política e administrativamente, os atos administrativos, não só a Câmara, a dimensão administrativa, mas a fiscalização política e da Câmara, dos vereadores, os 21 vereadores, no caso de Santa Maria. A fiscalização política dos atos do prefeito e do vice-prefeito. Então, são atividades complementares, Matheus, não é? E é isso que chamamos de poder público municipal, constituído pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pela vice-prefeita, não é? E pela Câmara de Vereadores, este belo prédio aqui que estamos. Essas são funções específicas, não é? Do poder executivo e do poder legislativo, dado que o poder judiciário não existe em âmbito municipal, porque ele é alcançado pelos âmbitos estadual, pelo poder judiciário estadual, não é? E o poder judiciário federal, que alcança o município, evidentemente. E aí temos um órgão fiscalizador, uma instituição fiscalizadora, que é o Tribunal de Contas, que de alguma maneira recai como órgão auxiliar, inclusive da Câmara de Vereadores, também na fiscalização do prefeito. Então, em termos sintéticos, essa é a estrutura institucional que se autocontrola, que se autorregula no âmbito municipal. Poder executivo, prefeito e vice-prefeito. Poder legislativo, no caso de Santa Maria, 21 vereadores, 21 vereadoras. E esses órgãos de fiscalização, o Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado, em regra, a não ser quando há verbas envolvidas federais, o Tribunal de Contas da União pode intervir também, como órgão fiscalizador. Mas são esses elementos que contribuem para um equilíbrio de poderes no âmbito municipal, diferentemente do Estado e da União. Seguindo nessa seara, por exemplo, a nossa democracia liberal burguesa, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, eu não sou um grande conhecedor dessa área como o senhor, mas nós seguimos lá uma tradição da teoria, por exemplo, do Montesquieu, a independência dos poderes, três poderes harmônicos, independentes e harmônicos entre si, que não interferem. Em equilíbrio instável. Essa ideia é boa, não é, Matheus? Em equilíbrio instável. Fica o complemento aí. Perfeito. E o que eu noto é que, de repente, me parece, hoje em dia, que essa instabilidade está maior que o equilíbrio, do ponto de vista, por exemplo, a gente vê, e não entrando no mérito das decisões, mas a gente vê um judiciário, muitas vezes, ocupando um papel do legislativo. A gente vê, por exemplo, o legislativo com emendas impositivas, tanto a nível estadual, municipal, federal, e agora a nível municipal, os vereadores indicando emendas impositivas. Hoje, em Santa Maria, se eu não estou enganado, cada vereador tem em torno de um milhão por ano como emenda impositiva, e essas emendas têm que ser, no ano seguinte, realizadas pelo prefeito, senão cabe em improbidade administrativa, em última instância. Como é que está essa... não está muito harmônico, os poderes não estão se respeitando muito, um está entrando na seara do outro. O senhor tem essa impressão ou não? Ou essa instabilidade já era prevista? A instabilidade já era prevista, mas eu preciso reconhecer com você, Matheus, e com os nossos assistentes aí, com o nosso público, que há tensões aí um tanto, eu diria fortes, se eu vou usar o adjetivo forte, mas sim, sim, há desbordamento de alguma maneira, de alguma maneira, da parte de algumas instituições. Sim, a literatura pouca que conheço, sobre o Poder Judiciário Brasileiro, indica que o Poder Judiciário Brasileiro, de alguma maneira, ultrapassou alguns limites, teria ultrapassado alguns limites, não é? Por exemplo, no campo da liberdade de opinião. Mas eu estou colocando teria no condicional, com todo cuidado, com toda atenção e com todo respeito aos ministros supremos, às autoridades, do Poder Judiciário, por favor, não tem nenhuma intenção polêmica aqui. Mas há, na literatura, elementos, pelo menos a que eu conheço, que é uma literatura respeitável, do ponto de vista da qualidade, não da quantidade, mas da qualidade, há indicações, sim, de que o Poder Judiciário, não raro provocado, não raro provocado, politicamente provocado, provocado o Poder Judiciário sempre é, mas politicamente provocado por políticos profissionais, por políticos, por exemplo, no caso Supremo, por políticos de âmbito federal, deputados, senadores, ou então partidos, não é? Diretórios de partidos, etc., etc., que são agentes habilitados para promoverem esse tipo de ação, não é? Mas o Poder Judiciário teria, segundo essa literatura, ultrapassado alguns limites, sim. Segundo ponto, sim, a classe política ambientada no Parlamento Federal, com repercussões nos parlamentos estaduais e municipais, que vem depois, vem na cauda, são caudatários disso, de alguma maneira, também ultrapassaram alguns limites no controle do orçamento. Por exemplo, sim, parece haver motivo, sim, para que os poderes executivos, seja no âmbito federal, governo federal, presidência da República, os governadores estaduais, 27 governadores das unidades federativas e os prefeitos, milhares de prefeitos, teriam tido alguma subtração nos seus poderes de gestão dos recursos públicos em face disso. Parece que, sim, houve uma certa ultrapassagem de alguns limites. Eu diria que o equilíbrio está sendo ultrapassado pela instabilidade, sim, mas é preciso retomar o equilíbrio. O raciocínio do Montesquieu, que você, corretamente, a meu ver, citou, porque há teorias do equilíbrio, da harmonia e da tensão entre poderes, equilíbrio instável, independência e equilíbrio instável entre os poderes, pode ser, sim, apreciado para esse exame. Deve ser apreciado que a nossa modelagem constitucional, esse é comando constitucional, um dos primeiros artigos, é esse mesmo. É isso aí. Montesquieu é um dos nossos teóricos. O outro é o Locke. O Locke, século XVII, Inglaterra e tal, vai dizer basicamente o seguinte, antes do Montesquieu, um século antes do Montesquieu. Em última análise, em última rácio, rácio-política, quem define, em última, em última, é o parlamento. Então, nós temos isso. Espera-se do parlamento, ou dos parlamentos brasileiros, no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, um certo self-control, um certo autocontrole aí, nesse sentido. Vai ser preciso um debate público forte, intenso, para que haja um questionamento nisso. Porque, veja, esses parlamentares que estão, deputados federais, senadores, deputados estaduais, no âmbito estadual aí, vereadores e tal, amanhã poderão ser poder executivo. Aliás, não, claro, são os candidatos aos cargos executivos. Presidentes da República, governador de Estado e prefeitura, prefeitos. Então, vejam, essa subtração de controle sobre o budget, o orçamento, não é algo pequeno. Não é algo pequeno. Há uma limitação, sim, dos poderes, das autoridades executivas, nesse sentido. E parece que, sim, houve uma certa ultrapassagem. Parece que sim. Mas me parece que o debate se dá num âmbito aberto, livre, e as pessoas agem em regra. Estou pensando em alguns casos aí excepcionais que houve agora nas últimas semanas, mas de modo civilizado, e o debate deve se ampliar. Mas, sim, você tem razão. Houve coisas aí que deverão merecer uma certa atenção de todos, todos os sujeitos democráticos que estão aí no âmbito público. E, por outro lado, por exemplo, os parlamentares têm um argumento que tem uma lógica, no meu ponto de vista, não sei se o senhor concorda, que é, por exemplo, tantos vereadores, principalmente os vereadores que estão no município, e a vida acontece nos municípios, mas também os parlamentares, deputados estaduais, federais, senadores, eles representam o todo e, muitas vezes, alegam que, de repente, essas questões de emendas podem ser melhor empregadas e executadas, porque eles estão ali com as comunidades, mais, às vezes, acompanhando mais perto das comunidades que o próprio poder executivo. Então, tem esse outro lado da moeda também. Com certeza, com certeza, eu apenas chamaria a atenção do seguinte, Matheus, veja bem, com certeza, absoluto, ocorre que, quando você identifica a chamada densidade eleitoral dos chamados representantes federais, você não tem exatamente uma distribuição equitativa de emendas. Este é o problema, eu acolho esse argumento, eu também acho. O político é crucial, o político é muito bem informado, ele tem condições de deliberar. Agora, há limites também para ele, mesmo que os recursos disponíveis que ele consegue manejar sejam importantes, não há. Há limites também informacionais. E eu lhe aposto que ele vai direcionar as emendas para onde está o maior contingente do eleitorado dele. E aí, talvez, haja tensões. Eu vou ser um pouco mais claro, há tensões aqui entre a narrativa política da vida pública e a narrativa tecnocrática da vida pública. Porque se esses senhores, se essas senhoras, parlamentares do diâmetro federal, estadual, municipal, não tiverem condições de deliberar sobre partes da verba do orçamento, parte significativa, crescentemente significativa, como você bem assinalou, quem vai decidir são os tecnocratas. Ocorre, Matheus, ocorre que, quando você observa a geografia brasileira, você vê que boa parte, as chamadas artérias cruciais dos estados, dos municípios, etc., tem conteúdo federal. E aí nós temos um problema aí que não é tão simples a dispensa do juízo tecnocrático. Não é tão simples. Não é tão simples. Deixa eu lhe falar o sistema político. O senhor falou exatamente assim. Hoje nós temos um sistema, por exemplo, eleitoral, onde todo o Estado vota para deputado estadual. Todo município vota para vereador. A mesma coisa para deputado federal e para senador. Mas vamos pegar os cargos mais de decunho, deputados e vereadores. Hoje, por exemplo, todo eleitor do Estado vota para deputado estadual e deputado federal. E como o senhor, de certa forma, assinalou aqui, eu posso ter entendido de forma equivocada, o foco é para sua base eleitoral. Por mais que um deputado estadual ou federal, principalmente, ele destine emendas para todo o Estado, vamos dizer que o Rio Grande do Sul, ele vai acabar destinando mais para sua base eleitoral, para a região onde ele já sai com uma grande votação. A gente sabe que é assim. Será que a gente não devia também derrever o nosso sistema eleitoral? Será que, de repente, um sistema onde fosse repensado, onde se gastasse menos e fosse eleito por uma região, o candidato não dialogaria mais com aquela região, não estaria mais presente naquela região e seria eleito apenas por aquele distrito, por aquela região? Isso aí é uma hipótese. Você não deu o nome à coisa, eu vou dar o nome à coisa, você está insinuando que o chamado regime parlamentar distrital, que este é o conceito que você está... Não distritão, distrital. Distrital, voto distrital ou distrital misto, dependendo, seria mais adequado que o nosso sistema de representação, que é genérico, é geral, estadualizado. Esse é um tema complexo, também complexo, mas eu vou só lhe fazer uma pergunta. Quem definiria quais seriam os distritos? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Quem definiria? Quem iria dizer o seguinte? O distrito X é esse aqui, o distrito Y é aquele ali. Quem é que vai definir isso aí? Eu vou lhe responder. A classe política. Tem que ser a classe política, uma decisão política é a classe política. Pois bem, a experiência mostra, a pouca que eu tenho noção, Matheus, que isso é um dilema. É um dilema porque, evidentemente... Por exemplo, isso seria, obviamente, para o fruto da legislação federal. Nós temos, por exemplo, 31 unidades de razão política, 31 deputados federais. Então, nós dividiríamos, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul em dois níveis, por exemplo. 31 regiões ou micro-regiões para a deputação federal e 55 micro-regiões para a deputação estadual. Como é que você conseguiria isso? Eu lhe pergunto. A Inglaterra conseguiu isso. Os países que têm voto estrital conseguiram isso em algum momento. Agora, eu lhe asseguro que, quando você tem um sistema consolidado, e o nosso é consolidado, sim, o nosso sistema é consolidado, é caro, etc., etc., você alterar isso aí é um problema elevado à enésima potência, é um dilema, inclusive, um dilema feito a conflitos políticos, olha, que pode alcançar a violência física, você pode ter certeza disso. Então, assim, é um problema isso aí, como definir isso? Quais seriam os distritos? Um segundo contra-argumento é um pouco anticlimático, ou seja, quem é que disse que isso aí ia ser mais barato? Qual é a evidência material de que isso aí ia ser mais barato? Para uma campanha, a pessoa ia gastar menos por causa do espaço geográfico que ele disputa? Porque o Estado tem que percorrer todo o Estado em tese, mas ele não percorre todo o Estado. Aí ele está. Um candidato é deputado estadual não percorre todo o Estado. O candidato é deputado federal não percorre todo o Estado. Ele percorre zonas estratégicas para ele. Mas, sobretudo, ele coloca, Matheus, pessoas estratégicas e lugares estratégicos. E ele conta com apoio, aí sim, de redes terceirizadas. Um deputado estadual conta com redes, por exemplo, sociais, hoje crescentemente digitais, de vereadores. Ele compra o apoio. Desculpe, o verbo comprar aqui é impróprio, indelicado. Mas, ele adquire o apoio desse vereador, dessa vereadora, e esse vereador, vereadora, promete votos. E ele, de alguma maneira, auxilia a financiar, por exemplo, a campanha do vereador. Da vereadora e tal. Então, a candidatura a deputado estadual vai por aí. Uma candidatura a deputado federal é isso aí mais de um pouco. Então, para ser deputado estadual, você tem que contar com o apoio de deputado. Deputado estadual, você tem que contar com o apoio de prefeitos. Olha a importância dessa eleição agora aqui. Olha a importância, não é? Tem que contar com o apoio de vereadores. E você tem que ter, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, 55 deputados estaduais, pelo menos o apoio de um contingente populacional significativo com alguma localização. E aí, você vai me permitir, cai por terra o argumento que o cara vai fazer uma campanha estadualizada, regionalizada, limitada, porque eu lhe asseguro que ele já faz isso. Ou ela, ele já faz isso. Eleito ou não, ele já faz isso. Contando, por exemplo, com redes eletrônicas. Contando, por exemplo, isso mais recentemente. Mas com a principal rede de apoio é partidária. Então, conta muito, por exemplo, os filiados em tal região, etc. O apoio que vão dar a este ou aquele candidato. E aí tem tudo a ver, por exemplo, com os vereadores. A chamada base do partido, diretório, municipal, etc. Controlado por vereadores, evidentemente, ou por deputados estaduais. E que se apoiam reciprocamente. É assim que funciona. Eu vejo dificuldades, por exemplo, no estabelecimento dessa mudança, que seria uma mudança radical. Radical e a ser provada que ia ser mais caro. Nós estamos encaminhando para o final do programa, mas queria lhe fazer uma pergunta assim. Como o senhor vê, por exemplo, o espaço eleitoral brasileiro? Não só agora, nessas eleições municipais, analisando aqui Santa Maria, mas como o senhor analisa esse espaço de debate? Para discussão, por exemplo, de planos de governo a nível executivo, para discussão de projetos e de questões mais genéricas, mas não menos importantes a nível parlamentar, por exemplo. Vou pegar o exemplo agora aqui de Santa Maria. As eleições para prefeito, vice-prefeito e para vereadores. Como o senhor vê esse debate? Esse espaço institucional, ele está cumprindo a sua função? A gente está discutindo plano de governo? Me parece que, muitas vezes, essas questões mais de fundo acabam sendo deixadas de lado, em geral. Não estou falando especificamente do município A, B ou C. Estou analisando o Brasil de uma forma genérica, o pouco que eu conheço. Queria saber a sua opinião. Esse espaço, ele está cumprindo a sua função para discutir realmente planos de governo, ideias, pensar o território a médio e longo prazo? Ou ele está muito mais focado numa disputa, para ganhar a eleição, numa disputa de poder? Se traz uma belíssima questão, que é um pouco chocante para as pessoas, há de saber se você faz planos de governo para ganhar a eleição ou ganha eleições usando o plano de governo. Essa é uma questão que está em aberto, mas provavelmente uma perspectiva, uma interpretação realista, muito realista da política, vai dizer o seguinte, Matheus, é o contrário do que normalmente as pessoas pensam. Ou seja, você faz plano de governo para ganhar a eleição. Você não faz plano de governo para cumprir a eleição. Então, eu responderia, sim, com um ar cínico, um tanto irônico aqui, também. As coisas estão misturadas. O que está aí é o que é possível. O que está de debate é possível. Por um detalhe bastante comezinho, não há nenhuma obrigação de quem promete X, cumpre X. Nenhuma obrigação. E isso é uma característica da democracia. Isso é aprendizado, Matheus. Eu sei que é muito duro ouvir isso. Mas não há nenhuma relação. Nenhuma. Quem tem que fazer um filtro é eleitorado. Eu ouvi falar que tem um Estado aí da região sudeste em que os candidatos mais se dão soco e pontapé e se agridem. Eu não vou citar nomes nem o Estado, mas isso é público e notório, do que discute em qualquer coisa. Aqui há alguma discussão. Nos outros Estados, eu acho que há alguma discussão. Não é nesse Estado que eu estou pensando, que é só o Estado mais importante do país, do ponto de vista econômico e também político. O que está tendo ali de debate sobre plano de governo? Por que isso? Porque o interesse sobre plano de governo é secundário em relação às figuras. Nós temos uma precedência do candidato, da candidata, a majoritária. A eleição mais importante é para o cargo de prefeito. Indiscutivelmente é. Não é secundado pela disputa pelas cadeiras dos vereadores. Mas quem chama a atenção é o cargo executivo, sobretudo isso. Então, assim, eu lhe responderia lhe fazendo essa pergunta. O que você acha? Como é que é essa lógica? Você faz planos de governo e leva a público esses planos de governo para cumprir depois? Ou para ganhar as eleições e faz o que é possível, no sentido positivo, depois, mas não necessariamente cumprindo o plano de governo, até porque eu tenho algumas experiências em observar, eleições anteriores, não estou falando da atual, não estou falando da atual, não vamos entrar nessa seara. Mas eu vi situações assim, Matheus, que você soma os valores, por exemplo, das promessas de um certo vereador, de uma certa vereadora, anos atrás, em uma outra cidade que não Santa Maria, em um outro lugar, etc., etc., e dá mais com o orçamento da cidade. Isso é promessa. Você pode prometer o que você quiser. Promessa, sobretudo em perder campanha, cabe sempre. Vai caber o eleitor, a eleitora, que é uma pessoa adulta, responsável, etc., fazer o filtro, examinar se, por exemplo, alguém que se transforma, por exemplo, em uma campanha, e eu me sinto mais à vontade porque eu não estou falando aqui agora, estou falando genericamente, de um candidato X, num determinado Estado, que opta por provocar o tempo inteiro, instigar o tempo inteiro, agredir o tempo inteiro, inclusive fisicamente, com agressões físicas, verbais já há muito, e agora a novidade é a agressão física. Se esse cara, essa pessoa, tem condições de administrar a cidade X, Z, Y e tal, mas quem tem que saber isso é o eleitor. Mas aí eu lhe faço uma, lhe provoco uma pergunta baseada em uma explicação que o senhor deu no início do programa. O eleitor, médio brasileiro, o senhor usou o exemplo de seus familiares que têm uma dificuldade de compreender a questão instrumental e formal de um processo. Por exemplo, a pessoa foi condenada, a pessoa não foi condenada ainda, mas se sabe que ela matou, que ela cometou um homicídio, mas, pela questão processual, ela pode responder em liberdade. Muitas pessoas, por exemplo, que o senhor usou, não conseguem compreender isso. Então, isso está relacionado com a compreensão e com a capacidade de filtro de uma sociedade. Será que a sociedade brasileira, em geral, agora partindo da questão mais jurídica para a questão política, vai ter condição de compreender que o que esse candidato, essa candidata está propondo é muito maior do que o orçamento do município? Ele tem condições de fazer esse filtro ou não tem? Não sei se tem, eu só posso lhe assegurar o seguinte. A relação é direta entre educação e consciência política. E aí, seja o seu veio de esquerda, de centro, de direita, o que você quiser, escolha aí a quadratura ideológica, para exemplo, independente, eu estou falando de um cidadão, de uma cidadã informada. Questão ideológica, absoluto respeito. Valores a priori, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, absoluto respeito, esquerda, centro, direita, qualquer coisa. Mas a educação é condição, a compreensão disso que eu estou lhe dizendo. E o eleitor mediano, em regra, ele é um pouco divorciado, ele é apartado da política, não é exatamente informado, porque ele não trabalha com isso aí como rotina. Nós trabalhamos e tal, você como jornalista político, eu como professor de política, etc., que respiro, duro me acordo pensando nisso, só faço isso na minha vida. Isso é claro. Agora, eu creio que, homenageando essa casa aqui, esse é um parlamento, um parlamento municipal, um belíssimo, um belíssimo prédio, de um parlamento municipal que merece todo o respeito, é a nossa consideração. Aqui é onde se fala, e aqui é onde se pede interpretação, onde se pede compreensão. Uma pessoa adulta, em regra, tem condições de filtrar isso. Se não tem, deveria. Daí a proposta. Vamos nos educar, vamos nos educar, vamos estudar, não é? Vamos nos preparar, todos nós. Não só se pessoas em situação de vulnerabilidade social, não, estou falando de elites culturais, classe média, setores de elite e tal, repito, independentemente de seus valores e de sua posição ideológica, esquerda, centro, direita, não estou preocupado com isso. Agora, uma base educacional mais forte nos daria subsídio, inclusive para continuarmos nos direcionando para a esquerda, para o centro, para a direita, para onde a gente quiser, não tem nenhum problema, mas com mais subsídio. A gente teria condições melhores de confrontar isso e de aferir, de avaliar se aquilo ali é execuível ou não. Vou lhe dar, para acabar a conversa, um último exemplo. Uma pessoa humilde nos Estados Unidos tem condições de debater e faz isso, por exemplo, o orçamento. O cara, mesmo muito humilde, ele sabe que aquela rubrica do orçamento está sendo direcionada para tal lugar que ele não aguarda. Vamos conversar aqui entre nós, sinceramente, não é, Matheus? Nós não estamos acostumados a fazer isso. Chama-se isso aí, no termo em inglês, chato, mas é controle social da vida pública. Se dá no âmbito, inclusive, municipal. Eles fazem isso. Eu não estou dizendo que são melhores. Só estou dizendo que é uma outra tradição. Nós não fazemos isso. Ou eu ou você estamos preocupados se a rubrica X do orçamento municipal vai para tal lugar ou tal. E participando de um... A gente pode se informar sobre isso, claro. Tem noção e tal, informação básica. Mas participar de um debate público sobre isso, quem é que faz isso? Mas isso acho que também está relacionado, professor, e hoje eu vou lhe encaminhar para as suas considerações, já passamos o tempo aqui, mas acho que isso está relacionado também com a tradição. Os Estados Unidos, a democracia norte-americana, ela tem um pouco disso, de uma abertura maior para debates. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que outros. Eu acho que, como qualquer democracia, ela está sujeita a várias críticas. Mas acho que ela tem uma tradição, desde o seu início, agora não me lembro o autor, que tem vários tomos que falam da democracia norte-americana de forma muito... Alexis de Tocqueville. Tocqueville, exatamente. Ele retrata um pouco isso, aquele povo, uma sociedade que talvez não tinha a mesma finesse, a mesma cultura do europeu, mas que estava ali propondo algo que naquele momento era diferente aos olhares do Tocqueville. Então, acho que essa tradição também vem de anos. Sem dúvida alguma, para concluir, Matheus, belíssimo exemplo que você trouxe é você quer um país democrático? Pense em uma sociedade democrática antes do que as instituições. Pense em uma sociedade. Cidadãos informados, cidadãos educados, cidadãos que vivem, sentem e participam de política. Você vai ter instituições democráticas. Você tendo uma sociedade democrática, você vai ter instituições democráticas. Professor, em um minutinho, que recado o senhor dá para o eleitor e para a eleitora de Santa Maria e da região, para todos que estão nos assistindo, independente da fronteira territorial, estamos no canal 18.2, estamos no YouTube, na internet. Que recado o senhor dá para esse eleitor e eleitora para no dia 6 de outubro, e caso a gente tenha segundo turno aqui em Santa Maria, em outros municípios, para ele exercer a cidadania que nós temos e votar da melhor maneira possível, com mais informação, com mais consciência. Eu tenho uma sugestão, que as pessoas se informem sobre as possibilidades. É muito candidato, é muita candidata. A gente não conversou sobre isso, mas isso é uma característica do nosso sistema. Muito partido também. Muito partido, muita coligação, muita federação, a gente se atrapalha, mas a gente pode se informar, sim. Se informar sobre as pessoas, sobre os candidatos, sobre as candidatas, conhecer as suas ideias, não é? E fazer o melhor. E tentar votar, tornar o nosso voto válido. Escolher, escolher. Nós temos um leque de opções, a gente escolhe, independentemente de ideologia. Ou, independentemente de ideologia, ou seja, eu quero alguém que pense dessa maneira ou daquela maneira, escolha, se informe e vote. Essa é a minha sugestão. Vale a pena participar do esquetáculo democrático. Está certo, professor Reginaldo. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Também agradecemos a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Comunicação não se faz sozinha, então, agradecer a todos os colegas pelo trabalho construído coletivamente. E a você, que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Câmara Entrevista. e até o próximo Câmara Entrevista. E aí Câmara Entrevista. Câmara Entrevista. Câmara Entrevista.